Olá, meus amigos, meus amigos, olha o entardecer aqui na chácara, o cântico dos passarinhos, olha, meus pés de aipim, o tamanho que já está enorme, vocês estão vendo, gente? Coisa mais linda, gente. Olha o prontinho de batata. Dá uma olhada. Nesse ano, vamos colher bastante batata. Olha, aqui tem o milho, aqueles que secou, a gente vai estar tirando, né? Dá para a galinha. Olha, gente, o balanço nosso ali, olha, era fora, batata, o cobrinho passou por tudo por baixo. Dona Rosa não está aqui para filmar para mim, eu cortando, então vou filmar sozinho, vou subir para vocês verem bem de pertinho, gente, que lindo que fica. Opa! Subi num banco, olha aí, gente, que lindo, gente, vocês estão vendo? Aqui para mim não está parecendo pretinho, ele está bem preto, mas na filmagem não está parecendo bem pretinho, olha. Olha que coisa mais linda, gente. Vou cortar aqui agora, ó. Olha, pessoal, agora vou tirar ele aqui, ó, coisa mais linda. Dá uma olhada. Viu que coisa linda, gente? E preparar aquele delicioso suco dele. O pé deu bem machinho, ela até alcança no pé. Olha aí, gente, vocês conhecem o açaí? Olha aí, ó, roxinho. Olha. Esse aqui, gente, é preparado o verdadeiro açaí, aquele delicioso. Vocês, olha, que delícia, gente. Eu amo. Vou fazer com vocês. Eu estava filmando, gente, falando aqui, nem estava filmando, gente, olha aí, ó. Não sei se vocês estavam vendo, eu mostrei aqui, eu apertei em uma aqui, ó. Olha aí, ó. Esse está no jeito de fazer o vinho do açaí, o suco do açaí, gente. Isso é uma coisa deliciosa, natural, gente, aqui, ó, colhido aqui mesmo. A nossa Chaquinha tem esse pé e a gente deixou esse pé aqui. Olha que lindo que é. Dá uma olhada lá em cima. Olha. Olha só, pessoal. Olha, que lindeza. Agora eu vou pegar e vou colocar água para amornar, para fazer, para vocês verem como que a gente faz. É bem facinho de fazer, viu, gente? Vamos lá comigo. Gente, agora vamos despencar, ó. Só fazer assim, ó, despencar tudo. Ó. Olha. Despencar tudinho aqui. Vou amornar uma água. E já vou colocar ali numa vazia. Vamos socar para nós tirar o vinho do açaí, gente. Suco do açaí, o vinho do açaí. Isso é tudo de bom, olha. Colhido aqui na roça mesmo, aqui no nosso terreiro aqui. Ó. Vou despencar tudo ele aqui, ó. E já vamos fazer. Só já lavei, passei uma água. Dá uma olhada para vocês verem como que vai dar aquele, ó. Isso aqui ainda não é água. Estou lavando ele. Estou fazendo aqui, terminando o vídeo aqui, ó. Vim terminar de fazer o vinho aqui na casa da dona Rose. Como está só eu e a mãe aqui. Dona Rose não está aqui hoje. Então, estamos fazendo aqui. Vou fazer aqui na casa dela, que fica bem pertinho aqui da minha casa. Então, vamos fazer aqui. Vou lavar bem lavadinho ele, que não foi lavado ainda. E já vai limpar a água morna. Vocês acompanham o passo a passo de como fazer o vinho do açaí. Olha. Olha pessoal, está bem lavadinho. A mãe está limonou a água, né mãe? Não pode ser fervendo, nem muito quente, né? Não. Olha. Agora vamos deixar de molhar uns quantos minutos? Acho que uns 10 minutos, né? 10 minutos. Daí nós já vem para nós socarmos, para você ver como vai fazer o... Como faz o vinho do açaí. É o passo a passo mostrando para vocês como fazer. Vamos ver a tampar a panela. Olha pessoal, quando você apertar ele, que ele começar a soltar, assim ó. Casca, ó. Olha aí, ó. Daí a hora, pode escorrer essa água, né mãe? Pode. Escorrer essa água e nós socar ele. Vou socar aqui na panela, mesmo com uma garrafa. Que eu não tenho o que socar aqui agora. Vou socar com uma garrafa. Isso aí não é luz lá. A mãe já está socando aí, gente, ó. Vocês podem socar no pilão, podem socar com a mãozinha de pilão. Mas como é pouquinho, nós coloquemos na panela de pressão. E amanhã eu só faço com uma garrafa aqui. Vamos ver, mãe. Mostra o fundo da garrafa para nós ver se está manchando já. Tá não, é que a garrafa já é escura. Ah, não parece. Daqui a pouco nós mostramos para vocês, gente. Olha o cheiro, hein mãe. Cheirou agora, hein. Cheirou o beirado do Amazonas. É mesmo, né mãe? É. Colocar um pouquinho de água. Vai dar uma olhada já aqui, olha. Olha aí, olha a garrafa. E o cheiro, hein. Cheiro do Amazonas. Se tivesse uma farinha d'água agora aqui, era tudo de bom, hein. Farinha puba. Que delícia. Cheiro do Amazonas. Essa aqui é típica do Amazonas. Vai sair, né mãe? É. Olha aí, pessoal. Agora a gente vai pegar e vai passar em uma peneirinha. Ele vai dar mais ou menos um litro e meio, dois litros. Vai, mãe? De vinho? De vinho. Cadê que ele tem um maior? Olha, vamos passar na peneirinha aqui, ó. Gente, vocês precisam ver o cheiro. Para quem é amazonense ou é paraense aí, sabe? Porque a gente gostava muito disso aqui para comer isso aqui com farinha d'água, farinha puba. Gente, uma delícia. Muito gostoso. Aqui tem um óleo. Está vendo lá, mãe? Mas é, tem óleo mesmo. Agora tem que colocar a mozona. A mozona está limpa? Coloca a mozona, mexe bem mexida aqui. Dá mais uma apertadinha, né? Olha. Para ver se for alguma coisa. Para quem conhece, gente, o que é o vinho do açaí. Sabe que coisa boa que é isso aqui. Vamos colocar água na geladeira. Geladinha, né mãe? É. A mão fica... Olha como é que está a mão. Depois tem que lavar a mão com... A mãe diz que passar um limão e tira tudo essa mancha, né mãe? Sim. Eu já passo uma aqui boa aqui, gente. Fica limpinha a mão. Olha. Daqui a pouco eu mostro para vocês nós passando na peneirinha aqui, viu? Olha aí, pessoal. Tirei tudo. Agora a mãe vai passar mais uma aguinha aqui. Vamos dar lavadinha aqui. Joga aqui de novo na panela. Olha. Depois da panela a gente vai passar na peneira para nós e eu... Vamos ver quanto de vinho vai dar. Um cachinho de açaí. Olha aí, pessoal. Aqui ficou tudo os carocinhos, ó. Os bagaços para passar na peneirinha. E aqui está. Esse caneco é quantos litros, mãe? Acho que é dois litros. Então tem um litro e meio aqui? Não, não dá. Um litro. Não, mãe. Tem mais. Não, é um litro. Olha, eu acho que você perdeu. Eu vou falar que é mais. Eu falo. Duas teimosas aqui, gente. Olha, eu vou colocar aqui para vocês verem como que ficou. Está dando para vocês verem, gente? Minha mão está meia tremendo. Ó. Quem conhece o vinho do açaí, deixa nos comentários. Quem já viu fazer, quem já fez. A gente fazia muito isso aqui. A gente morava lá no Maripuanã, o nome da cidade, no Mato Grosso de Vizos do Amazonas. Fazia até para vender, gente. Que trabalhava, colhia lá no sítio. Que lá é tudo nativo mesmo. Como isso aqui também vocês viram, é nativo. E a gente colhia isso aqui. Fazia as garrafas e levava para a feira para vender. E hoje para nós estamos voltando há muitos anos atrás, né, mãe? Quanto tempo faz que nós não tomamos vinho de açaí desse aí, mãe? Ih, faz muito mais de 10 anos. Pega lá então uma adoça lá para a senhora experimentar, mãe. Toma a adoça ali. A mãe vai colocar um pouco de açúcar. E vai tomar com açúcar. E quem tiver as farinhas d'água, aquela puba mesmo, gente. O Amazonenso faz. É tudo de bom. Olha aí, pessoal. É mesmo. Aqui tem também, aqui no mercado produtor, aqui no mercado municipal, tem para vender. É muito gostoso, gente. Olha aí, ó. Hoje para nós estamos muito felizes mesmo fazendo esse vinho. Mas é isso aí. Vamos adoçar aqui. A mãe vai provar e vai falar para vocês. Se ficou bom ou não. Está adoçando ali, gente, para a mãe provar. Olha. É porque está meio escuro, gente. Não está dando para vocês... Dá para dar uma... Olha, amor, mãe, só da colher, olha. Gostoso, hein, mãe? Aham. Ficou grossinho. Ficou bom, mãe. Ficou bom, né, mãe? Ele merece ficar mais grosso um pouco para ficar bom mesmo. É que nós só queria... Eu queria mais água ainda aumentar, gente. Porque faz tanto tempo que não tomam. Olha. Olha que descachico. Um cachinho bem pequenininho, você viu, né, gente? Olha. A mãe está provando ali. Original. Ficou, mãe? Aham. Ficou. Olha aí, pessoal. Mas é isso aí que nós queria compartilhar com vocês. Ficou original. Ficou bom mesmo, mãe? Bom. Lembrou daquela que nós fazíamos lá para vender? Lembra daquela. Meu Deus. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer geladinho. Geladinho, né, mãe? É mesmo para vender, hein, mãe? É. Só que para nós, isso aqui, gente, não dá um tapa. Nós comemos isso aqui. Nós tomamos isso aqui rapidinho, ó. Mas é isso aí que nós queria compartilhar com vocês. O passo a passo de como fazer o vinho do açaí. Gente, muito fácil de fazer. Se você não precisa ter pilão, você dá pilão. Nós só estamos na panela de pressão com uma garrafa. Olha. Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Siga todos com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Vou tirar uma foto aqui também, como vai ficar. Gente, vou ter que gravar aqui para vocês. A mãe falou que experimentou aqui agora e falou que esse aqui é aquele mesmo nativo mesmo do mato, mesmo gostoso. Não é aquele que o povo planta, né, mãe? Não, esse não é daquele de... Eu? Mas o que é que fala que eles falam de refloreçamento? Não é não, né, mãe? Não. Esse é natural mesmo da mata, mesmo, hein, gente? Esse é da mata amazônica. Viu só, pessoal? Nós do Paraná e tomamos açaí da mata amazônica. A planta que nasceu aqui no nosso quintal mesmo e nós deixamos o pé. E o primeiro ano nós não colheu nem um cachinho. Agora esse ano já estamos colhendo. E o próximo ano vamos colher de novo. Vai ter... Todo ano tem vinho de açaí colhido aqui do terreiro desde casa. Mas é isso aí, pessoal. Tchau, tchau!